Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, no vídeo de hoje, eu só estou passando por aqui porque é caminho. Eu convido vocês para nós subirmos no Anapiê e ver como que estão as coisas aqui para cima. Gente, eu estou aqui passando para o lado de fora, apreciando as flores. Olha essa daqui, gente, como não deu, como ela não teve um formato especial de um coração igual a outra que eu já mostrei no canal. Os que vem chegando agora e não me conhecem, o meu nome é Maria. Gente, eu já peço para vocês, se vocês quiserem, se inscreva no canal, aquele que ainda não se inscreveram e também compartilhe esse vídeo, deixe aí o seu like e eu agradeço vocês de todo o meu coração. E vocês não se esqueçam que eu amo vocês de todo o meu coração. Ok, pessoal? Olha meus hebiscos como estão lindos, gente. Esses pés aqui ficam bem amarelinhos, olha só. Vou mostrar de pertinho esse aqui. Os pés novos estão produzindo bastante. Então, gente, vamos subir aqui no plantel, vamos lá no Anapiê. O Vantuir esteve roçando lá e já tem uns dois dias que ele me disse que tem ninho de galinha lá que ele encontrou. E eu não tive tempo de ir atrás e eu vou por aqui que é mais fácil de abrir essa porta e fechar também. Tem uma galinha que põe ovos aqui, mais tarde ela põe, porque ela não põe ovos cedo, só tarde. Vamos subir lá, porque ele deu um basta nos matos, gente, e ficou bom, sabe? Ficou muito bom. Olha esse pé de limão, gente, que amor. Carregadíssimo de limão. Tudo caindo no chão, olha só. Eu fico pensando tanta gente, né? Precisando de um limão. E aqui tem limão. Lá em cima, naqueles dez pés, tem muito limão. Aquela carga, gente, foi tudo para o chão. Perdeu tudo. Porque o limão estava muito barato, um queria, outro não queria. Não paga nem o custo da viagem para levar, por isso que eu não fui levar. Esse aqui eu quero também colher um pouco. Ele é do vermelho, gente. Olha só que sequinho que tá. Tá desfocando. Olha que bonito. Olha como carregou, gente. Eu trouxe uma sementinha de São Paulo e plantei aqui. Olha só o arsenal de colorau. Esse aqui até abri da outra vez, ó, para vocês verem. Ó como é que tá fechadinho ainda, ó. Na hora de colher, na hora de... Então eu vou colher um pouco e vou fazer porque eu só tô com um pouquinho. Já está na hora. aqui. Tá vendo como que ficou bom, gente? Ó. Aqui é a pura mato, né? Ó. O vantuir roçou a roçadeira aqui e tava tudo caído. Ele roçou um pouco. Do outro lado de cima precisa ainda roçar. E aquele ninho que a galinha tava chocando aqui, gente, é... Ela já... Ela já chocou, viu? Os ovos... Já saiu quase tudo. Só tem três. Eu vou mostrar pra vocês. Daqui a pouco tá no canal aí. E vocês vão ver. Dá certinho aqui, ó. Tá certinho o ninho dela que tava aqui. Tá vendo? Ó. Aqui, ó. O ninho dela era esse aqui, ó. Lembra, pessoal, que eu tirei os ovos? E aqui foi o marimbondo que me picou. O vantuir já tirou a caixa daqui. E vamos passar por aqui. Aqui tá tudo caído, ó. Dá medo de passar aqui, gente. Tenho medo de cobra enrolado, ó. Algo assim, porque... O vantuir já veio ali, ó. Ele já enterrou a galinha ali, que é... Ali. Já vi a galinha, gente. Tá no velão ali, ó. Eu não vou lá perto. Vou puxar aqui o zoom da câmera. Vocês vão ver ela. Ó. Ele não deveria ter roçado, né? Deveria ter deixado. Ficou assim. Eu não sei se ela tá chocando. Ou ela está, né, botando. E é uma galinha bem velhinha, gente. E ainda bota. Por isso que eu tenho dó de acabar com as minhas galinhas velhas. Tem ovo até pra fora, ó. Estão vendo ali? Olha lá. Dá a opinião de vocês aí. Eu tiro ela daqui. Ou eu levo pra... Pro plantel cercado. Ou eu deixo aqui. Agora mesmo eu tô com uma tristeza, porque os cachorros já se foram, gente. Eu não quis nem mostrar pra vocês, porque eu estava chorando muito. E a gente cria com tanto carinho, com tanto amor, esses bichinhos. O Max foi embora. E é uma galinha bem velha, que ela tá quase sem pena, ó. Já deve tá chocando. Então eu não sei se eu tiro ela, ou eu deixo ela aqui mesmo. Eles rombaram, gente, a tela essa noite. E como eu trouxe aquela galinha da fazenda, a galinha não tá acostumada, fechada, né? Mas aqui tem muito espaço. Ou ela não acostumou, ou ela gosta mesmo de tá pra fora. Mostrei, acho que ela ontem, não sei se vai sair no vídeo de hoje. E... E ela se foi. E o Vantuir, que fechou as galinhas ontem, não fui eu. Quando eu vou fechar, eu venho de farolete. Olho por aqui tudo, gente. Eu olho, ó. Por aqui tudo. Olho, eu dou volta por aqui à noite. Vou ali, ó. Vê se não tem galinha pra fora. Porque às vezes ela fica por ali, ó. Fora da tela lá. Pelejando pra entrar. Mas ele pegou ela aqui dentro. Ela deve estar dormindo na árvore. Desceu. E foi agora de manhãzinha, porque ela tava quente. Ela desceu e eles entraram ali, onde eu vou mostrar pra vocês, onde eu ponhei o caco. E hoje... Mas eu não vou me entristecer por isso, não. Porque tem muitas coisas boas pra vir pela frente. Meu marido disse que só perde quem tem. E é verdade, gente. Só perde quem tem. Meu marido tem uma sabedoria incrível. Eu acho que ele é muito sábio, pela idade dele. Aqui onde eu ponhei o caco, ó. Pra elas não entrarem. Ó, tá vendo o caco ali, ó. Tá aberto aqui, ó. Eles entraram por aqui. Ó, por baixo. O vantur punhou essa tábua aqui de fora. Fora de tanto eles rombarem, porque a gente já não tava aguentando mais. Eles pararam um tempo, porque eu dei pra eles uma carne de frango. Enguaçada com pimenta. Pararam um pouco. Agora começou de novo. Então, gente, não adianta você criar as coisas com tanto amor. Milho tá caro, tá tudo caro. E as galinhas ali, lindas demais. É irmã dessa que foi. Ó. Olha que linda que ela é. Aquela lá também é irmã. Tá vendo aquela escura lá, ó. Dessa que foi. É bem diferente das minhas galinhas daqui. As galinhas da fazenda é diferente das galinhas daqui, gente. Olha, eu vou mostrar pra vocês as penas que ele tirou. Ela deve tava dormindo por aqui. Ó. Tá vendo ali? Olha, quanta pena. Então, não adianta, gente. Não adianta mesmo. Então, são coisas que a gente não... Como se diz, não temas, né? Então, o jeito é dar um fi mesmo. Levou pro canil. A minha filha ligou agora de manhã. Eles aceitaram. Tinha vaga. E agora só falta pegar a outra, porque elas são marisca, né? Ó. Tá vendo, ó. A que veio da fazenda lá fora. A outra lá. Essa branca daqui. Não para, gente. Não para. Então, é difícil. É difícil controlar essas meninas. O que você vai fazer aí? Você vai botar aí? Vai? Então, é isso aí, gente. Eu muito obrigada a todos vocês que me acompanharam, que me acompanham, tá bom? Um beijo no coração de todos. Não se esqueça de deixar o like pra aí... Pra gente, né? Se alavancar aí no canal. É muito importante, gente, o like de vocês. Se inscreva no canal, aqueles que são novos, que não se inscreveram ainda. Se vocês quiserem se inscrever, por favor, se inscreva no canal, tá bom? Ativa o sininho pras novas notificações. Um beijo no coração de todos. Muito obrigada. Minha gratidão a todos vocês. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.